Oi gente, tô aqui pra mais um vídeo, mais uma receitinha da Dê pra vocês usando pão de forma. Eu comprei esse pão aí, Sunny, é o mais 50 que tinha aqui, que o pão tá tudo muito caro, né? Vamos usar pão, vamos usar leite, o leite é bem pouquinho, tá? Esse doce de leite aqui, que já tem aqui no canal review dele, tá? Eu experimentando ele, que é um doce novo que eu não conhecia. E canela em pó, tá? Eu tinha pouca, mas a canela em pó, e eu tô usando esse rolo aí quebrado, mas é o que eu tinha. Se não tiver, pode pegar um copo, ou então você pode pegar uma garrafa também, porque nós vamos precisar dar uma amassada no pão. Então tá aí, olha, eu vou abrir, eu vou fazer com todos esses pães, tá? Aí você faz a quantidade que você quiser, dependendo de quantas pessoas tem na sua casa. Aqui é só o Eder, né? Então vamos lá, gente, ignora a minha unha que estava por fazer, tá? Então é isso daí. E aqui é pra casa, tá? Eu tô sem luva e trem, não é pra vender, é pra minha casa, pra eu e o marido comer, já comemos com uma delícia. Só pra adiantar, dá um spoiler aqui. O que você vai fazer? Você vai amassar, igual eu tô fazendo assim, o pão. Por quê? Nós vamos ter que enrolar ele. Olha como é que ele vai ficar fininho. Se ele tiver daquele jeito grosso aí, não vai dar pra enrolar, tá? Olha, a diferença é a espessura. Você vai pegar ele e vai amassar, olha, amassa bem, dá uma enroladinha pra um lado, segunda vez, terceira vez, ó, tá vendo? Quarta, ó, aí do outro lado de novo, dois, tá vendo? Aí vai ficar fininho. Vai fazendo isso, você tá fazendo em todos, tá? E olha, não preciso mostrar fazendo em todos, né, gente? Porque é demais, ó, fiz em todos. E esse pão aí, gente, ele tinha 18, 18 tabinhas dessas aí de pão. Agora, depois de amassar todo o pão, você vai passar aí o seu doce de leite. Se tiver Nutella, gente, que delícia, né? Uma Nutella é cara, a gente sabe. Vai o doce de leite, você passa aí, camada generosa. Eu comprei esse potinho só pra fazer isso, porque, né, eu falei assim, vou fazer direitinho o negócio. Esse potinho de 400 gramas, se não me engano. Aí você vai passar o doce de leite e vai enrolar assim, tá vendo? Da medida que eu tô enrolando, eu subi minha mão, desci. Vai enrolar. E como ele tá fininho, gente, essa aí é aquela última, a última tabinha. Essa daí vai ser melhor pra enrolar. Aquela lá é aquela da beirada. Aí você vai passar, olha, não tem segredo não, eu amo receita assim. Rápida, fácil de fazer, você já faz, rapidinho já come. Ó, passa aí o seu doce de leite e você vai enrolar. Como eu disse, como ele tá todo amassadinho, então, à medida que você vai enrolando, ele vai grudando uma parte na outra, olha, e não solta não. Aí você faz isso, tá vendo? Olha, vai ficar esses rolinhos aí, tá? Rolinho de pão com doce de leite. A gente vai fazer isso em todos os seus pães. Aí, gente, é bom que você tenha um pouquinho de paciência, né? Pra ir colocando o pão direitinho. À medida que ele não venha quebrar, coloca direitinho o seu doce de leite e dá aquela enrolada. E olha que mágica! Fiz em todos os 18 pedaços de pão. Mágica nada, né? É edição. Depois de fazer todos os rolinhos, qual que é o próximo passo? Eu não tinha, gente, pincel, que é esse pincel de cozinha. Aí eu fiz do meu jeito mesmo, tá? E eu vou ver se eu compro aqui, porque é importante pincelar as coisas, é importante. Aí você vai colocar o açúcar numa vasilha e a canela. O meu, gente, poderia ter ficado melhor, porque eu tinha pouca canela. Aí eu fiz isso aí de duas vezes e começou a acabar. Eu coloquei a canela e misturei no açúcar pra gente poder passar no nosso pão enrolado ou nossos churros de feitos com pão de forma. Aí eu vou colocar a canela. Gente, assim, é bom colocar bastante pra ficar bem escurinho, que ele fica mais bonitinho. Meu ficou um pouquinho branco ainda, porque eu tinha pouca canela em pó. Aí quando eu fizer novamente, eu vou comprar mais canela em pó e vou fazer bem generoso. Você vê que não ficou nem muito marronzinho como eu gostaria, não. Depois de fazer isso daí, o que você vai fazer, gente? Como eu falei, eu não tenho aquele pincel pra pincelar o leite nos nossos rolinhos, tá? O que eu fiz de gambiarra? Peguei um prato, coloquei um pouco de leite e dei uma enroladinha. O ruim de falar, o trem caiu lá dentro, eu tiro, ó, pra você ver que garfe. Mas tá bom. É pra nós aqui mesmo, tá? Não se preocupa, não. Aí eu peguei e passei, molhei, tentei molhar rápido e tirar logo, porque senão ia encharcar. Alguns encharcaram. Agora, se você tem aquele pincel, aí você vai passar, pincel de culinária mesmo, você vai passar no leite e passa por cima do seu rolo. Só pra dar uma molhadinha, pra quando passar aí, olha, grudar, entendeu? Eu vou passar e vai grudar, mas ficou um pouquinho encharcado. Então, faça do jeito certinho, ou arruma um jeito aí de você fazer, porque esse leite passado no pão é pra ficar um pouquinho úmido e pra o açúcar e a canela agarrar, grudar lá. Aí eu fiz desse jeito mesmo, ó. Aí eu fui enrolando, passando, 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 olha lá. Fui passando, passei todos aqueles no leite e depois fui passando todos dentro da canela com açúcar, ó. Pra poder... Se essa canela, se esse açúcar tivesse bastante canela, ele ia ficar todo moreninho. Não ficou porque eu tinha pouca canela. Bom, gente, aí vai fazendo esse processo aí em todos os pães enrolados no doce. Foram 18, que esse pão aí, ele teve 18 bandinhas. Aí você vai fazer isso daí. E nós vamos levar isso aonde? Na iFry, tá? Não vai fritar, não. Porque não gasta óleo, hein, não. Vamos botar esse negócio na iFry. A minha iFry, ela é pequena, não é aquelas quadradonas, não. Então, ela só... Ela coube 5. Aí eu fiz de 5 e 5. Aí, gente, eu vou colocar na iFry. Aí eu deixei 10 minutos, eu achei que deu uma queimadinha aí, ó. Tá vendo? Tudo passadinho, pulverizadinho. E aí a minha iFry, como vocês vão ver aí agora, olha, ela é pequena. Aí olha o quanto que eu vou colocar. Quem tem aquelas maiores, coloca mais. Na receita que eu vi, a moça mandou deixar 10 minutos. A primeira remessa, eu deixei 10 minutos. Porém, que eu vi que algumas beiradinhas começou a queimar. Aí eu diminui pra 7. Aí depois eu coloquei 5. Mas os 5 minutos não ficou tão crocante quanto os 7 e 10. Aí você vai olhando aí na medida do jeito que você quer. Você deixa pré-aquecendo. Faça aí do jeito que você achar. Tá vendo? Eu coloquei 4 assim. Taquei na iFry. E deixei 10 minutos na primeira remessa. A segunda eu deixei 7. Depois eu deixei 5. Tá? Gente, eu vou contar pra vocês. Que o negócio é bom demais. Ficou muito bom, gente. Ficou uma delícia. Já quero fazer de novo, tá? Ficou muito bom. Crocante. Delicioso. O cheiro gostoso. E assim, um gosto maravilhoso. Eu amei. O Ed amou também. E iremos fazer novamente. Tá vendo? Ele não ficou todo moreninho. Porque tinha pouca canela. Mas olha que coisa linda, gente. Muito gostoso. Crocante. Delicioso. Quentinho. Pena que não tinha um café. É isso, gente. Conto com vocês aqui. Curta, comenta, se inscreve. Compartilha os vídeos desse canal, tá? Que tem muita coisa aqui. Beijão. E tchau, tchau. Faça receita e comenta aqui embaixo. Que eu quero saber de vocês. Beijo. Fiquem com as imagens maravilhosas. Fiquem com as imagens maravilhosas.